Isso aí pode só entrar, pode ir, pode ir. A 5 milhares, oito de morar na estrada. A 1 ano e meio a gente decidiu mudar de vida. A gente vendeu tudo que a gente tinha pra montar essa banca. E depois de tanto tempo, já dá pra gente ter uma boa ideia das coisas mais legais de se viver na estrada. E a primeira delas é sobre esse pessoal aí que a gente tá carregando aqui atrás. Chegando. Aprovado, direção defensiva muito boa. Vai fumar a saída? As meias. Quando a gente tá viajando, é bem normal encontrar outros viajantes. Claro, não é tantos de uma vez assim, mas no geral é bem comum. Quando você tá viajando, encontrar outras pessoas que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa que você. Não importa se quem você encontrou viaja de van, de carro, de camper, de combi. Tanto faz, mano. A partir do momento que você colocou o pé na estrada, você já faz parte dessa comunidade de viajantes. É sempre muito legal encontrar tanta gente que você nunca encontraria se não fosse pela estrada. São pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, vindas de lugares diferentes. Mas se encontraram bem aqui, no meio do seu próprio sonho. A estrada tem uma coisa muito peculiar, mano. E por mais que ela pareça muito com uma vida cotidiana assim, quando a gente se joga nessa aventura de morar na estrada, a gente não faz a menor ideia de como as coisas são temporárias. Por mais que a gente esteja fazendo o mesmo roteiro que essa galera que você acabou de ver nesse vídeo aqui tá fazendo também, é meio que inevitável que no futuro a gente se desencontre e vá meio que cada um pro seu lado. Se nada é pra sempre, mesmo numa vida normal, na estrada, uma das poucas certezas é que o tempo passa, mano. E passa rápido. Mas como nem tudo é chororô, e muitos desses amigos aqui feitos na estrada, acabam ficando pra sempre, mesmo que longe fisicamente um do outro, vamos pro próximo item da nossa lista. As comidas são uma das partes mais legais de se viver na estrada. Na verdade, você não precisa viver na estrada pra ter essa experiência. Qualquer lugar que você for aí, perto da sua casa, às vezes você pega uma receitinha ali da internet de uma receita típica de algum lugar, já é uma viagem que você consegue descobrir ali pelos sabores e texturas daquele prato que você vai conhecer. A diferença da gente que tá morando na estrada, é que com a gente tudo fica muito mais profundo, porque qualquer lugar que a gente vai aqui, a gente tá tendo uma nova experiência com comidas. Seja no mercado, num restaurante, então a gente tá ali sempre aceitando novas experiências, novos sabores, então fica bem mais intenso. Mas a própria comida já conta uma história dos lugares que a gente passa. Vivendo na estrada, uma das partes mais difíceis que tem sido pra gente é o café. O cafezinho na Argentina é triste que dói. Normalmente os do mercado já vêm logo com açúcar junto, misturado, moído, então fica muito complicado. Quando a gente encontra uma cafeteria assim, que tem um cafezinho mais gostoso que nem este aqui, normalmente os grãos são ou da Colômbia ou do Brasil. E aí dá mais saudade ainda de casa, porque lá fica bem mais fácil tomar um cafezinho gostoso. O meu também, eu trouxe café aqui do Brasil esses dias aqui. Pelo menos por uns dois meses eu tenho um bom café. Não, esse aqui ele chegou mais ou menos, né, Dani? Ele chegou perto. Tá bom. Tento muita saudade de uma feijoadinha, torresminho, paçoquinha, hot dog com purê, comidas maravilhosas de São Paulo. Uma coisa que eu sinto muita falta. Dá pra reproduzir, mas não fica igual. É pãozinho na chapa com requeijão na saída. Qualquer coisa com mandioca, principalmente vaca do lado. Aqui não tem mandioca, torresco, pão de queijo com pernil, frango com quiabo, aqui não tem quiabo também. Um tropeiro. Acho que é farofa, requeijão que a gente não acha igual. É verdade, requeijãozinho. Tá uma faltinha. E feijão, o feijão carioca, que a gente pode em São Paulo. Eu sinto muita falta, porque todo mundo gosta. Quindim. Vocês gostam de quindim? Não gostam. Quindim é doce de velho. É isso que eu ia falar, mas eu não quis achar. Júlia! A mandioca é frita, porque eu, de bate e pronto. Mas a Argentina tem comida muito boa, então a gente não passou muita necessidade até agora. Coxinha de jaca. Eu sou vegetariana, mas mesmo assim eu fiz falta de coxinha com frango, porque é mó bom mesmo. Mas não como. A grande questão sobre as comidas é que elas não nos servem só de alimento. Comer uma coisa gostosa te leva mesmo para outro lugar. Dependendo, até te leva de volta para casa. Claro que comer coisas diferentes é sempre muito gostoso, mas às vezes a gente quer aquela comidinha mais ou menos feita pela nossa mãe. Comida tem memória afetiva, diz muito de onde a gente veio, tem a ver com a nossa cultura, o que nos leva ao nosso próximo item. É claro que conhecer lugares diferentes daquilo que você já conhece por si só já é maravilhoso. Mas mais legal ainda é você aprender sobre a cultura desses novos lugares que você está conhecendo. É claro que você pode vir aqui para Mendoza, beber todos os vinhos que você aguentar e voltar para a sua casa. Mas não é muito mais legal quando você vem em uma vinícola artesanal e você descobre que, por exemplo, uma videira demora 8 anos até produzir uma uva com a qual possa ser feito o vinho. Que foi aqui nesta província onde começaram a ser plantadas as primeiras videiras de grandes altitudes. O que facilita muito o processo de produção do vinho porque se é muito alto, no caso aqui também é pouco úmido, e aí a baixa umidade e a grande altitude inibe a proliferação de insetos, de volor, de praga, e aí fica muito mais barato e muito mais fácil de produzir o vinho. E conhecer o cara que faz o vinho, o dono da vinícola, tá ligado? E trocar uma ideia com ele sobre o vinho. Não é muito mais massa assim do que só vim aqui, beber e ir embora. E o melhor de aprender sobre os lugares é que conhecimento não ocupa espaço, né mano? Então nunca é demais, né? Aprender coisas sobre os lugares. No nosso caso aqui a gente até comprou uns vinhozinhos mais legais pra degustar. E com certeza a gente vai degustar de um jeito bem diferente do que a gente tava acostumado. Já que a gente aprendeu alguma coisa. E aí? E aí? E aí? Todos os anos, com um amigo enólogo, colocamos quatro botellas, não mais de quatro, las tapo, vamos a provar quatro vinos. Não sabem se é de Chile, se é de isto ou de outro. Provamos. Me gostou ou não me gostou, depois descobrimos a etiqueta. É de um vino e bom ou malo. Agora, se eu digo este é de Nova Zelândia, este aqui, já estou influenciado. Primeiro provamos, depois descobrimos o outro. Quando a gente resolveu se mudar para uma casa de sete metros quadrados, nossos amigos falavam que a gente era maluco porque o espaço era muito pequeno. E a gente, obviamente, respondia da maneira mais óbvia possível. A casa é pequena, mas o quintal é gigante. E se você parar para pensar, essa é a principal vantagem de morar em uma casa que tem roda. Mas para além de conhecer lugares muito bonitos, que eu não sei se se aplica exatamente a esse parquinho aqui, que a gente está gravando agora, quando você mora na estrada, você é obrigado a interagir com a cidade como se você fosse um morador. A gente, claro, a gente tem um pouco de vida de turista, mas no geral, a gente se vê meio que obrigado a usar os espaços que os locais usam. Então você acaba meio que morando no lugar. Como é o caso desse parquinho aqui, que agora não tem nenhuma criança. Mas amanhã estava cheio, tá? Talvez um exemplo melhor do parquinho seja o mercado. Mas infelizmente o mercado que a gente foi para tentar gravar esse vídeo, os caras não deixaram a gente gravar. E eu também não sou a pessoa mais adequada para falar de mercado, eu acho que é mais fácil eu perguntar para a Daniela. Como ela se sente indo todo dia em um mercado diferente? Oi, meu anjo. Conta aí para os nossos seguimores. É um mix de emoções, porque eu amo, amo, amo em mercado. Nessa parte o Léo sofre, porque às vezes eu quero passear no mercado. Sim, isso não existe. E aí ele fica full pistola. Quem passear em mercado está errado. Fica full pistola porque eu quero passear mesmo. Olhar os produtos, ver o que tem, o que não tem. Eu adoro essa parte, principalmente porque a gente está em um país diferente. Então, em um país diferente, as coisas são mais diferentes ainda. Quando a gente mudava de estado no Brasil, eu já gostava de passear porque já tinha muita coisa diferente. Em um país, então, é uma coisa de louco para mim. É assim, o meu shopping center é o mercado. Então eu gosto muito. Mas quando a gente... A primeira vez que a gente vai em um mercado diferente é um pouco complicado porque você não sabe aonde estão as coisas. Você não sabe o que são aqueles produtos. A gente ainda tem sorte de estar em um país que fala espanhol, então fica mais fácil. Mas mesmo assim, você tem que olhar a embalagem para entender o que está acontecendo, para ver o que é aquilo, o que tem naquele produto. Então é um pouco confuso. E aí eu sempre comento com o Lauro que quando a gente vai duas vezes no mesmo mercado, eu fico felizando porque eu já sei onde são as coisas, eu já reconheço alguns produtos. Então é a minha alegria. Tem sido uma experiência bem legal descobrir novos sabores e produtos em cada mercado que a gente vai. E o mercado é só uma das coisas que a gente tem que, entre várias aspas, enfrentar quando a gente mora cada dia em um lugar diferente. Como é que você se sente morando cada dia em um lugar diferente? Eu gosto muito da emoção de estar cada vez em um lugar diferente. Porque a gente tem que lidar com a nova vizinhança, com o novo mercado, com as atrações que a gente faz, mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga porque a gente se sente também às vezes meio o que a gente está fazendo aqui? Como a gente veio parar aqui? Não, e o lance de você sair de um lugar que você já conhece, né? Porque você sai da sua zona de conforto e vai para outro lugar onde você também pode ter a oportunidade de conhecer isso que é muito legal, né? Mas você acabar deixando aquele lugar que você já conhece, já está acostumado, dá um friozinho na barriga para ir para o próximo. E parece que não, mas quando a gente fica dois, três dias no lugar já é suficiente para a gente sentir isso. Tipo, ai, nosso quintal, nós vamos embora, esse quintal é maravilhoso. E às vezes nem é tão bom assim, o próximo é melhor ainda, mas a gente já está apegado. E você não sabe qual é o próximo, né? Então, o que nos leva ao nosso próximo item da lista. E esse talvez seja o item mais polêmico dessa lista, viu? Por mais que a vida na estrada seja muito mais intensa e muito mais temporária do que uma vida normal, essa vida nos oferece muito mais tempo para a gente ficar em contato com nós mesmos. Sim, a gente faz um monte de amigos, como você pode ver aqui nesse quadro. Mas quando a gente mudou a nossa vida para morar numa van, a gente também deixou um monte de amizade para trás. Mesmo comendo comidas muito gostosas, a gente sente saudade de várias comidas que a gente comia em São Paulo, comida da nossa mãe, enfim. Quando a gente conhece outra cultura, é inevitável pensar em como a gente vivia quando a gente vivia a nossa vida normal, vamos dizer assim, né? Toda nova escolha vem acompanhada de uma renúncia. Não tem jeito. Afinal, escolher é isso. É preferir uma coisa em detrimento de, sei lá, várias outras. E são justamente essas escolhas que fazem a gente lidar com o mundo que nos cerca e com nós mesmos de maneira diferente daquela que a gente estava acostumado. Pelo menos acostumado quando a gente tinha uma vida, entre aspas, normal. É importante deixar bem claro que essa aqui é a nossa lista, é a nossa opinião, o que a gente junto acha que são as cinco melhores coisas de morar na van. Mas é óbvio que se você for perguntar para outras pessoas, inclusive as que estão aqui no condomínio com a gente, elas têm outra opinião e outros motivos para estar morando na estrada. Aliás, isso pode ser mais uma das cinco coisas, vamos dizer assim, pode ser a sexta coisa mais legal de você morar na estrada. Você está sempre exposto a novas opiniões e você aprende com elas ao mesmo tempo que tem que aprender também a respeitá-las, mesmo não sendo exatamente a sua opinião. E falando em opinião, eu sugiro que você deixe o seu comentário aqui nesse vídeo para a gente entender se você gostou ou não desse conteúdo, já deixa a joia, né? Compartilha, dá uma comentadinha ali. Essa é a parte da mendigagem de like aqui desse canal. E, bom, então é isso, né? Até semana que vem. Até semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.